Oi gente, estou chegando aqui no apartamento do Lucas, por causa que eu, tipo, briguei com minha mãe, por causa que eu não quis arrumar, tipo, a casa, aí ela brigou comigo, aí eu quero vir morar com o Lucas, só que o Lucas não sabe, e eu vim de ônibus, aí eu trouxe só essa mochilinha aqui, porque eu vou fazer ele comprar roupa pra mim, entendeu? Porque eu quero roupa nova, porque eu vou vir morar com ele, né? Aí eu quero roupa nova, e agora eu estou chegando aqui, vou subir o elevador, e, tipo, eu estou muito triste, eu comecei a gravar aqui que eu estou melhor, eu passei num restaurante que eu trouxe ventão pra mim, e paguei o ônibus e comprei uma coxinha e uma coca, que eu já meio que comi, mas eu quero comer de novo, porque faz um pouquinho de tempo, e agora eu vou subir o elevador, e, tipo, eu estou muito triste, porque eu não gosto de brigar com minha mãe, e, tipo, eu me sinto muito excluída, no caso, né? Por causa que eu não sei se minha mãe prefere eu, ou meus irmãos, ou ela prefere os dois, e o Anselmo, tipo, eles arrumam o quarto deles só, só, né, também, e ajuda um pouco na casa. Mas eu arrumei meu quarto, e não quis mais fazer nada, porque ela pediu, eu sei que eu estou um pouco errada, mas só 05 ano, hein, galera? Agora eu estou muito triste, e eu vou subir o elevador. Está descendo aqui o elevador, quando chegar, eu mostro. E agora eu vou chegar, ai, pode concentrar um pouco aqui no chão? Esperar, né, porque ainda está no 8, 9, e é o andar de 16, então, vou esperar. E eu estou chegando, ai, está no 8, 9, e, ó, estamos chegando, e, ó, eu cheguei, e eu quero tocar a campanha. Olha aqui a campanha, eu estou ganhando. Tô ganhando, ai, eu pinto, eu quero esconder. Oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Eu vou vir morar com você. Eu vou vir morar com você. Olha quem está aqui, Zé. Oi. O que você está aqui doida? Entrando. E essa mochila? Eu vou vir morar aqui. Hã? É, eu vou morar aqui. Está estranho esse papo, Lucas. Está gravando. Ele tem que deixar, eu não tenho audição de não. Por que não? Você veio aqui, primeira vez, você nem me avisou nada? Olá, Lucas. E sua mãe? E minha mãe está na minha casa, eu fiz o quê? Você não me avisou ela sem fim? Não, eu fugi de casa. Eu fui em casa que eu briguei com a minha mãe. Você é maluca, isso? É, eu briguei com a minha mãe, nem fugi de casa. Pô, mano. Alice, Alice, a sua mãe nem sabe que você está aqui. Não, eu não era para avisar. Viu, ela vai me matar se ela souber disso, meu. É só você não avisar, uai? Não, tem que avisar a sua mãe. Não avisar, está louco? É, tem que avisar. Não, não, não. Viu, você pegou o ônibus e veio assim do nada? Sim. Você sabia vir aqui? Nem eu sabia que ela sabia vir aqui. Nem você sabe vir até aqui. Nem eu sei vir aqui, ela sabia vir aqui, eu pensei que ela não sabia vir aqui. Não, você pensou que ela não sabia vir aqui, só que ela sabia vir aqui e eu sei que você não sabe vir aqui porque você não sabe pegar o ônibus para vir até aqui. Não, minha, falando sério agora, vai. É sério, meu. O que aconteceu? Vai, me explica. É o recado que eu não quis ajudar a minha mãe a limpar a casa, aí eu fugi de casa, aí ela brigou comigo, entendeu? Vamos lá. Mas Alice, não dá pra você ficar um pouco aqui se quiser, mas não dá pra você morar aqui. Eu vou morar, não tem opção de não. Dona, sua mãe vem aqui e pega a gente na chinela. Não. Olha o tamanho da bolsa que ela me traz, né? Não cabe nada aí dentro. Vai morar aqui, trouxe. Viu, vamos fazer o seguinte, mano. Claudinho, arruma um quarto ali pra ela, então? Certeza. E depois eu vejo, pode ir ali com ela? Vai, você vem lá. Deixa as coisas dela ali. E aí... Conversa você com o meu, você precisa decidir certo. Você vai ficar ali? Não, entra aí, deixa. Que estranho, velho. Tá ligado? Ela do nada com esse aqui, tá ligado? Deve ter acontecido alguma coisa, eu acho sério. Então é um momento de ser a gente que tá usando nada assim? Não, e ela nunca fez isso, tá ligado? Ela direto, tipo, já que fala, ai, briguei com a minha mãe, não sei o que. Mas, tipo, dela sair de lá e vir aqui, sozinha ainda. Não tem como... Só que outra cor, ela não tem como avisar a Beli, tá ligado? Não tem que avisar agora, velho. Não tem que avisar, ela é criança, tá ligado? E outra, eu não tem como ela ficar aqui com ele, tá ligado? Acho que não. Ela tem a casa dela, tem os pais dela lá e tal. Mas, enfim... A gente podia fazer ele chamar a Beli pra vir entrar aqui. É, também. Bom, vamos ver se dá tudo certo. A gente tava de boa aqui, rapaziada. Vamos abrir aqui. Como é que é essa coisa dela aqui? Ela não trouxe muita roupa. Agora, você tem que ir ver. Você vai ir na casa dela buscar roupa pra ela, vai contar pra ela com a mãe dela, não sei. Não vai falar nada, Camila. Tá falando pro Lucas que eu acho melhor chamar a Beli pra gente. Eu também acho. Ela deve estar preocupada, ela... Eu sou mãe, Alice. Imagina se você fosse sua filha fugindo, quando você crescer. Você ia fazer o quê? Você não ia ficar preocupada? Eita. Mas é minha filha. É minha. Então, você é filha da sua mãe. Então, Alice. Tá bem, né? Só que, tipo assim, se você quisesse vir aqui, tudo bem. Só que eu acho que o mínimo, assim, era você ter avisado sua mãe. Pra depois... Pra depois também ela não ficar brava comigo, entendeu? Porque... Porque ela vai ficar brava comigo. E o que você tá avisado, hein, Claudinho? Esse menino é doido da cabeça, né? Só pode... Pra tá fazendo uma coisa dessa. Como pode? Eu não ia entrar na cabeça até agora, ela tá vindo até aqui, mano. Sozinho. E de ônibus aí, né? Ele acabou de falar comigo que ela tá desmaiando de fome, que ela não comeu nada o dia inteiro hoje. Bom, Claudinho, pega alguma coisa pra ela comer. Vamos lá, eu vou pegar também. Bom, pode ficar aqui, Alice. Por enquanto, tal. Mas a gente vai pensar ainda o que vai fazer, tá bom? A gente não sabe se dá pra você ficar aqui. Tá bom. Tá bom? Mas pode ficar no videogame aí, se você quiser. A gente vai fazer alguma coisinha pra você comer, tá bom? Eu já tenho água no geladeiro. Eu tenho vontade. Mano, que tronche. Nem sabe o que ele falou isso, rapaz. Como é que é? Como é que é? Tá pior que a da moção, Lucas. Rapaziada, eu posso explicar. Eu fui viajar, tava viajando. Ó, pra vocês terem ideia, a gente viajou pra Londrina, BH, Floripa, Balneário, tudo seguido. Então não teve tempo de eu organizar as minhas coisas aqui, as comidas estavam estagando tudo. E aí o que eu deixei zerar e agora eu preciso ir no mercado, eu vou hoje, inclusive. O João vai comigo. Só tem isso? O que foi, Tó? Nada. Obrigada. Tô sentindo que você tá aprontando alguma coisa, viu? Se eu souber que isso é brincadeira... Não é. Vai mudar a historinha pra você, viu, menina? Não é. Mas dá um abraço aqui que você nem me deu um abraço, tô com saudade de você. Cheguinha. Essa aí é igual a de aprontar, hein, mano? Essa é igual, né? Tá bom, Alice. Você sabe, se você tá em casa, pode ficar à vontade, tá bom? Eu sei. Menininha. Olha o que ela me mandou. Oi, Lucas, tudo bem? Você falou com a Alice hoje? Ela saiu de casa sem avisar pra onde ia. Já fazem mais de três horas que isso aconteceu e não estou achando ela em lugar nenhum. Estou preocupada. Nossa. E eu acho que você tinha que falar o que ela é mãe dela. Eu vou falar o seguinte. Bel, estou indo aí para... para aí conversar com você. Estou com ela. Eu acho que ela vai ficar mais aliviada. Mano, eu acho que é melhor a gente conversar, né? É melhor? Porque senão isso vai acabar tirando alguma briga, intriga, eu não sei. Então vamos levar ela lá, a gente conversa, mas ela deixa ela bem aqui com a gente e fica aqui. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.